Olá pessoal, estamos de volta com o nosso mini curso de Rubion Reios para iniciantes terceira temporada. Muito bem, não esqueçam que agora nós temos também o site videosditi.com.br que é um site dedicado a quem está iniciando, por enquanto, iniciando na área de TI. Provavelmente mais à frente aí eu coloco alguns vídeos intermediários e avançados, mas por enquanto é para quem está começando. Então, lembre-se também que eu estou agora com o serviço de mentoring, né? Se você quer um professor particular de Rubion Reios, é só entrar em contato comigo. Tranquilo? Então vamos aqui para a nossa aula 34, que a gente vai falar sobre o Singleton Pattern, o padrão Singleton, e o Singleton Class, que é uma confusão aí o pessoal sempre tem feito com esses dois elementos, ok? Então, o primeiro, que é o Singleton Pattern, sou péssimo para inglês, mas tudo bem. O que é que ele é? Vamos dar uma olhada aqui no nosso web browser, né? Então, padrão Singleton, né? Então vamos ver aqui... Vou botar aqui o wiki, wikipedia, pt. Eu vi que tem uma definição legal outro dia, então vamos ver aqui, pt. Então, tem uma definição aqui do que é esse padrão Singleton, né? Vamos pegar ela e vamos dar uma estudada, ó. Singleton é um padrão de projeto de software, né? Que é um design pattern, beleza. Este padrão garante a existência de apenas uma instância de uma classe, mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto. Então, em teoria, é o seguinte. Eu tenho uma classe, defini uma classe, e quando eu instancio essa classe, a gente viu que a gente tem vários objetos daquela mesma classe, ok? E cada objeto é uma instância diferente. Cada um é único. É tanto que a gente viu na última aula que a instância eval que aplica um método diferente para um determinado objeto, para uma determinada instância, beleza? Agora, o Singleton, esse padrão, esse design pattern, você vai criar uma classe, mas quando instanciar essa classe, né? Se você puder instanciar ela, ela só pode ser instanciada uma única vez. E aí, uma outra pessoa, um outro elemento, um outro objeto que tentar, né? Fazer uma instância dessa classe, na verdade, ele não vai conseguir. Ele vai estar com o mesmo objeto. O objeto vai se repetir. Então, em tese, né? Ou melhor, aqui na definição, a gente tem que o Singleton, o padrão Singleton, vai ser isso. Você só pode ter um, como ele fala aqui, mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto. Então, sempre que eu tentar instanciar aquela classe, eu vou receber, na verdade, um único objeto que foi criado. Então, o objeto vai ser igual para todo mundo que tentou instanciar aquela classe. Beleza? Na teoria é isso. Vamos ver como é que funciona no Ruby. Veja que aqui embaixo, vou até pegar o exemplo aqui, a gente tem esse padrão feito em Ruby e ele é bem simplesinho, né? Com poucas linhas aqui a gente consegue. Veja que em VB a gente escreve muito mais. Veja que em PHP muito mais. Veja que em Delphi muito mais. Em C Sharp, em Java. Então, no Ruby fica bem simples. Basicamente, você dá um required na biblioteca que Singleton inclui o módulo Singleton dentro da sua classe. Ok? Então, se a gente pegar aqui, vou até copiar aqui e for lá no nosso IRB. Olha que interessante. Vou colar aqui. Beleza? Então, deu um required no Singleton aqui. Deu certo? Né? Deu true aqui. Então, ele importou, né? Ele conseguiu importar. Dou include aqui no Singleton. Ok? E eu vou declarar aqui, como sempre. Um oi da vida aqui. Quando eu faço isso, olha que interessante. Eu vou tentar pegar x aqui e instanciar essa fubar, né? Essa classe fubar. Ok? Ponto new. Olha o que ele vai dizer. Ele não pode chamar o new. O new não está disponível. Por quê? Porque eu importei aqui, aí eu include, né? Do Singleton. Então, essa classe não pode ser dada new. A única coisa que você pode fazer com ela é usar o fubar.instance. Opa. Instance. Vou limpar a tela. Ponto. Olha lá, que foi o que eu coloquei. Não é isso? Foi lá. Foi o i. Então, foi o i. E assim a gente consegue acessar. Então, na verdade, fica parecendo que a classe é toda estática, né? Então, você usa, para acessar os métodos dessa classe, que a gente criou, depois de incluir o Singleton, eu tenho que usar o instance. Instance. A instância do fubar, né? Da classe fubar, ok? Então, veja. Desse jeito, eu não consigo instanciar de jeito nenhum. Se eu tentar aqui novamente, cadê? Instanciar. Passei. Eu não consigo, na verdade. Aqui. Ele não deixa, né? E se eu preciso acessar aquele método, eu digo que através da instância de fubar, eu vou pedir o método oi. Tá? Então, nesse caso, é o padrão Singleton. Ou seja, um ponto único de acesso para todo mundo. Todo mundo tem que passar aqui pela instância para chegar lá no método oi. Ok? Onde é que a galera usa isso? Eu dei uma pesquisada assim, porque eu particularmente nunca usei. Mas, por exemplo, para fazer uma conexão ao banco de dados, né? Se o seu software vai ter uma conexão com o banco de dados, não precisa que você crie vários objetos de conexão. Você tem apenas uma única conexão que atenda a todos os objetos. Então, você pode usar o padrão Singleton, né? Ou ainda, se você tem, por exemplo, o sistema de log do seu sistema, né? Se você quer fazer um sistema de log, você também não precisa ficar instanciando toda hora aquele elemento, ou aquela classe, basta chamar log.instance.addmessage, sei lá, adicionar a mensagem e dizer qual é a mensagem que vai para o log que ele já vai colocar para você automaticamente. Então, assim, tem vários aspectos. É claro que merece muito mais estudo do que só esse detalhe que eu falei aqui. Mas o princípio é esse. É um ponto único de acesso e você não consegue instanciar essa classe. Ok? Esse é o padrão Singleton. Agora, voltando para o nosso slide, o que seria a Singleton Class, né? Singleton Class é bem interessante porque trata do que o pessoal comenta sobre o Ruby Object Model, né? O modelo de objetos do Ruby. Como é que o Ruby trata essa parte de objetos dele. Ok? Quando a gente está falando sobre a Singleton Class, né? Em alguns cantos ela tem um nome diferente, é A que tem Class, tem um monte de nomezinho diferente por aí afora. Mas o pessoal não está se referindo ao Singleton Pattern, ok? Não é o padrão Singleton que a gente acabou de ver. Essa Singleton Class é uma classe que ela vai junto da classe, ou melhor, junto do objeto instanciado, para você poder fazer alguma coisa com aquele objeto, ou melhor, para tomar conta daquele objeto. Ok? Então veja, na hora que eu instancio em determinado objeto determinada classe, eu estou instanciando aquela classe que eu criei, que eu fiz, e junto dela, em anexo ali, por debaixo dos panos, vai uma Singleton Class, que é a classe que vai manipular também esse objeto. Ok? Veja, na última aula, quando a gente colocou aquele método diretamente na instância do objeto, a gente estava, de outra forma, colocando uma classe na Singleton Class lá do meu objeto. Então, existem algumas formas de fazer isso, é por isso que eu falei que estava todo mundo ligado, os métodos de instância, método de classe, o Instância Evol, o Class Evol, e o Singleton Class agora, que não é o padrão Singleton, ok? Está todo mundo junto e misturado aí. Então, como é que eu posso declarar, como é que eu posso manipular essa classe Singleton Class, que é uma classe que vai junto do meu objeto ali, na hora que eu instancio aquele objeto? A gente viu que uma forma de fazer isso é o Instância Evol, mas o método que o pessoal usa muito é essa anotação aqui. Você pega a palavrinha Class, menor, menor, ou você injeta esse objeto nessa Class, nessa Singleton Class, ok? Então, esse é um padrão, ok? Como é que eu uso ele? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui no RB, e vamos fazer o seguinte, deixa eu limpar aqui, e vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui, quem foi que eu declarei? Na verdade, eu não declarei ninguém. Então, vamos declarar aqui uma classe, a nossa velha classe Test, ok? Vamos definir aqui um Oi da Vida, novamente, e vamos instanciar aqui, vamos pegar aqui, X, TestEU, ok? Então, veja, vamos pegar agora Y, vou botar aqui, TestEU também, .mil, ok? E vamos fazer o seguinte, eu tenho um X e tenho um Y, as duas, né? X.oi responde tranquilamente, Y.oi responde tranquilamente, mas eu quero colocar na minha Singleton Class, ou seja, na classe que toma conta do meu objeto Y, por exemplo, um novo método. A gente viu que era possível através do InstanceEvol, mas também é possível através dessa outra anotação que eu falei aqui, né? Class, menos, menos e o objeto. Então, eu vou colocar como? Vou voltar aqui. Eu vou colocar Class, e vou jogar dentro dela, dentro do meu objeto, né? Vou jogar esse meu objeto Class, o que? Vou colocar aqui no meu, a definição de um novo método, sei lá, eu botei qual ali, Oi, bota aqui Olá. Espera, não vou dar uma vez que eu esqueço de fechar. Joia! Feito isso, o que é que vai acontecer? O X, ele não vai possuir esse método Olá, não existe, mas o Y recebe esse método Olá. Ele possui, por quê? Porque eu injetei dentro da minha SingTal Class do objeto Y a o método Olá. Resumindo a história, eu peguei o meu objeto Y e adicionei um novo método apenas para ele. Só lembrando que quando você for ouvir falar desse assunto, que é o Ruby Object Mode, o pessoal discute bastante isso, o normal é o pessoal utilizar, o comum é até o pessoal utilizar esse formato aqui. Mas naquele instância eval a gente viu que tem surte o mesmo efeito. Ok? Então, era só para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, objeto, instância eval do blá blá é a mesma coisa, eu falei isso na última aula, então, o instância eval ou esse método aqui clese o objeto é para você injetar nessa classe que é própria daquele objeto que você quiser, no caso aí um método. E é isso, espero que tenham entendido, se tiver dúvidas coloca aí no comentário. Obrigado mais uma vez por acompanhar essa aula, divulga o nosso site, divulga o projeto, dá um like aí no YouTube e já já a gente volta. Um abraço. e já a gente volta.